Griatec GWR1800AX, ou seja, um roteador Wi-Fi 6 nas duas bandas que tem função mesh. É isso que veremos hoje, se já curtiu esse assunto, já sapeca o like aí e bora pro vídeo. E já fazia tempo que eu não trazia um produto Griatec aqui no canal? Pra quem não conhece, é uma empresa, um grupo nacional, que atua muito forte no segmento de telecomunicações. Já testei outros roteadores AC da marca e agora vamos olhar esse AX de perto. E por ter a função mesh, é óbvio que eu tenho duas unidades aqui e nós vamos testar isso. Por hora, eu vou deixar apenas um aqui na mesa. Falando de velocidades teóricas, de acordo com o protocolo AX, em 2.4 GHz aqui podemos chegar a uma velocidade de até 574 Mbps e em 5 GHz até 1201 Mbps. 4 antenas e de acordo com a marca ele pode suportar até 128 dispositivos conectados. Bom, eu não aconselho chegar ao máximo de dispositivos suportados, mas a gente então já imagina que realmente é um roteador que vai aguentar o tranco. E aí já falando de hardware, aqui nós temos um processador MediaTek Dual Core de 880 MHz, 256 MB de memória RAM e 128 MB de memória flash. Aqui na caixa nós temos também várias informações sobre o produto, que eu vou comentar no vídeo. Agora, algo que me chamou muita atenção aqui na caixa foi isso aqui ó, 6 anos de garantia. Isso que é confiar no produto, né? Essa é uma das vantagens também de você comprar um produto homologado pela Anatel aqui no Brasil. Então, só por isso aqui, a gente já tem uma confiança a mais em adquirir o produto, é ou não é? Aqui atrás também temos mais algumas explicações e vamos abrir. Aqui está ele, GWR-1800AX. Bom, é um design aí bem padrão, né? Deixo ele aqui. Nós vamos ter cabo, CAT5E, cabo de rede. E a fonte de alimentação. Inclusive, essa aqui é de 12 watts. Em relação ao manual, eles não mandam nem o papel, mas tem aqui ó, o QR Code. Você pode fazer a leitura e acessar o manual do produto. Ok, na parte de cima então, nós vamos ter aqui ó, vários furinhos pra entrada de ar. Vários LEDs indicadores, ó. Power, Wi-Fi, Mesh, LAN 1, ALAN 3 e WAN. Sim, porque esse é um produto que possui quatro portas Ethernet. Sendo três LANs e uma WAN. Nós vamos ter aqui um botão Mesh. Que basicamente é o WPS também, né? Algumas marcas utilizam isso pra fazer a rede Mesh acontecer. Mas não é que o WPS vai ficar, que a conexão vai ficar exposta ali não, tá? Pelo que eu já estudei sobre o assunto e também fui atrás de informações. Eles usam um protocolo próprio pra fazer esse Mesh acontecer. Aí tem um botãozinho de reset e a conexão aqui da fonte de alimentação. Embaixo também nós vamos ter mais entradas de ar. E também possibilidade de fixar na parede por parafusos. E aqui também temos entradas de ar. Então vejam que eles capricharam aí, né? Nessa circulação de ar no aparelho. Acredito que isso também tem muito a ver com o último roteador que eu testei aqui. O AC2100, se eu não me engano. Porque era um produto que esquentava muito. E aqui, pelos meus testes, isso não aconteceu. De tecnologias básicas aqui, nós vamos ter o Mumimo. Que é 2x2, Beam Form. Relacionado ao Wi-Fi 6. Também temos aqui o FDMA, 1024 QAIM. E também o Target Wake Time ou TWT. Eu sempre explico todas essas tecnologias aqui nos vídeos. Depois vocês podem assistir outros aí. Vamos seguir pra esse vídeo não ficar tão longo e tão repetitivo. Pra iniciar a configuração, o primeiro passo é ligar o roteador na tomada. Pegar o cabo que você recebe, a internet, né? O que vem do equipamento do seu provedor de internet. E plugar aqui na porta UAN. A primeira porta da esquerda pra direita. A Griatek, infelizmente, ainda não fornece um aplicativo. Então, vamos lá pro sistema web. Mas lembrando que a mesma configuração que eu vou fazer aqui no PC, você pode fazer no seu smartphone. Vou usar aqui, fica mais fácil pra mostrar. O simples fato de você ligar o roteador, ele já vai emitir pra você uma rede Wi-Fi. Aqui, ó. Tá com o nome de Griatek e esses números e letras aqui. Tem 2.4 e 5 GHz, porque ele é dual band. Eu vou conectar aqui em 5 GHz. A senha fica aí embaixo dele. É uma senha até que bem complicada. GWR Y2UQ3. Isso é bom, né? Porque não é uma senha padrão. Se caso, sei lá, a pessoa esquecer o roteador desconfigurar, outros não conseguem se conectar ao Wi-Fi. Eu poderia também conectar o cabo aqui já na LAN e conectar aqui no notebook. Mas vamos sem fio, porque aí dá pra você fazer a mesma coisa pelo celular, como eu já te disse. Ih, rapaz, a senha é tão difícil que eu acho que eu digitei errado. Vamos de novo, pera aí. Agora sim, né? Aí é só a gente digitar o IP do roteador, que é o 92.68.1.1 em um navegador de internet. E aqui a gente vai digitar, ó, usuário super senha super 123. E geralmente tem possibilidade também de liberar um outro acesso aqui, tá? Por parte do usuário final. Porque a Griatec, ela tem também ferramentas, o roteador, né? Tem ferramentas para o provedor de internet. A Griatec, por muito tempo, trabalhou direta, ainda trabalha, né? Com muitos provedores de internet. Só que agora também ela vende para os consumidores finais. Inclusive, se você ficar interessado no produto, ao final do vídeo, nós temos um cupom de desconto lá no site oficial da Griatec. Cupom MAXDICAS vai te garantir mais 5% de desconto na sua compra. Então aproveita, o link vai estar aí na descrição para vocês. Ok, meu primeiro acesso aqui, ó, de cara, ele já identificou que a minha conexão é DHCP. Em alguns casos, se a sua ONT, o equipamento provedor, estiver em bridge, você vai ter que fazer o PPPOE. Aí é só pegar o nome de usuário e senha com seu provedor de internet e fazer aqui a discagem. Eu já vou deixar DHCP próximo. E já vamos aqui alterar o nome de rede. Eu vou colocar MAXDICAS e MAXDICAS 5 GHz. Senha, canal MAXDICAS. Ah, olha só, senha do Wi-Fi, canal MAXDICAS. Agora, essa outra senha de baixo, eu achei que era para confirmar, mas na verdade aqui é a senha de acesso às configurações do aparelho. Então eu vou colocar aqui, admin-123. E eu tenho a opção aqui ainda, ó, de direção de banda dupla. Porque o roteador, ele vai emitir apenas um nome de rede, tanto para 2.4, 5 GHz. É o que chamamos também de conexão inteligente. Eu já usei esse roteador aqui por vários dias. E assim, não curti muito essa função não, tá? Tive várias oscilações. Depois a gente comenta mais sobre. De qualquer forma, eu vou deixar desmarcado porque eu quero testar as bandas separadamente. E o fato é que tem pessoas que até preferem deixar assim porque conseguem ter um gerenciamento melhor. Fica a seu critério. Salvar configurações. Simples demais, né? E como eu alterei o nome de rede, é necessário agora se conectar na nova rede. Ok. E ir para a tela de início. Esse é o sistema da GriaTec. Aqui na tela inicial a gente já tem algumas informações. Inclusive, ó, dispositivos conectados. No momento só tem o meu roteador. Roteador não, né? Meu notebook. E ele já nos levou aqui para a aba avançado. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então a primeira aba depois aqui do início. Internet seria a One, né? Do equipamento. Então como vocês podem ver, eu posso definir um DNS manual se eu quiser. Wi-Fi. Todas as opções de Wi-Fi. Automaticamente, ó, ele já fixou um canal para 1006. Que é um canal bom, eu vou deixar. Já temos aqui, ó, WPA3. Porém, como bem sabemos, nem todos os equipamentos da nossa casa têm suporte ao WPA3. Se tivesse WPA3 barra WPA2, aí você até poderia selecionar. Mas, se você selecionar só WPA3, tenha certeza que os seus equipamentos suportam. E a grande maioria ainda não suporta. Então eu vou deixar WPA2 mesmo. Largura de banda, eu vou colocar aqui 40 MHz. Para passar mais velocidade, a gente vê o máximo que ele consegue transmitir. 20 MHz, você tem menos interferência, tá? Porém, não passa toda a velocidade, que em 40 você consegue. E aqui em 5 GHz, o máximo que temos aqui é 80, né? Não temos aqui os 160 MHz de largura de banda. Geralmente, os 160 MHz é encontrado em roteadores AX3000. Ok, salvar e aplicar. E eu não sei por que eu não estou conseguindo salvar. Só se for um bug aqui do navegador, né? Vamos no modo anônimo. Ó, que estranho, galera. Eu não estou conseguindo salvar aqui, ó. 40 MHz. Vou tentar colocar aqui, por exemplo, o canal 11. É, não sei se é alguma coisa aqui com o meu notebook. Vou tentar no celular. Bom, pessoal, aqui no meu smartphone eu vi algo estranho aqui, ó. Eu vou diminuir o zoom da página e vou salvar. Olha o que aparece aqui. O SSID não deve conter aspas. Como assim, velho? Que aspas? Não tem aspas aqui, não. Entendeu? Ó, não tem. Vou tentar de novo. Vamos mudar aqui, então. Max Dicas com dois S. O que é isso, mano? Não estou entendendo. De verdade, pessoal. Só se for algum bug, né? Ó, desmanchei tudo. Não tem nada aqui. Vou escrever teste. Agora veio para baixo. Tá bom. Vamos colocar então aqui, ó. Teste 5 GHz. Teste 5 GHz. Não deu. Hum, tá. Só se for o espaço. Roteadores mais antigos tinham isso. Será que agora a Greatec está assim? Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Max Underline Dicas. E aqui eu vou colocar Max Underline Dicas Underline 5 GHz. Ah, descobrimos o problema. É a Greatec. Manda uma atualização aí para resolver com esse problema aí, porque isso aí já é algo ultrapassado, né? Os roteadores não suportarem espaço no nome da rede. Eu não lembro disso acontecer nos outros roteadores que eu testei também, né? Pode ter sido algo que ficou no esquecimento aí na última atualização. Inclusive, vale ressaltar que eu estou com a última atualização do roteador, tá? Eu confirmei com eles. Que é essa versão de firmware aqui embaixo. Então, galera. Para quem está chegando no canal agora, nossos vídeos são assim, são verdadeiros. Eu vou apontar todos os pontos positivos e negativos dos produtos. Que é uma baita de uma responsabilidade isso aqui que eu estou fazendo. Então, hoje nós somos reconhecidos por muitas marcas, graças a Deus, que gostam do nosso trabalho e nos enviam uns equipamentos para fazer essa análise sincera. No dia que for um vídeo patrocinado, pode ter certeza que eu vou avisar vocês. Vamos seguir aqui então, fazer novamente aqui o login. Aqui na parte Wi-Fi, tudo certo. A parte do mesh, daqui a pouco a gente vai configurar aqui, tá? Primeiro a gente vai testar o roteador separadamente. Depois a gente cria o mesh. Parte de LAN, trocar IP, dar sua rede local. Também tem a opção aqui de DNS. E aí temos aqui a aba avançado. E aqui nós vamos ter várias e várias configurações, inclusive para provedores. Tem o TR-069. Muita coisa bem detalhada aqui para vocês. Temos aqui também, ó, controle de banda, QoS. Eu posso ativar e aí eu determino a velocidade de download e upload que eu recebo. E seleciono o modo também. Olha só que bacana que a Gretec implementou. Modo jogos, sites, vídeo. O que eu quero priorizar na minha rede. Legal isso aqui. Temos estatísticas de tráfego. Olha só que bacana. Já tem algumas coisas conectadas aqui, né? E já está me dando alguns dados aqui, mas óbvio que tem poucas coisas conectadas no momento. Configurações de firewall. Por exemplo, criar a lista que eu quero bloquear de dispositivos. Eu quero permitir controle dos pais. Aqui eu consigo adicionar qual o dia e horário que vai ter internet para determinado dispositivo. Programar o roteador para reiniciar automaticamente. É interessante você fazer isso toda semana, pelo menos. Registro de logs. Configuração de hora. Por padrão, ele já atualizou aqui automaticamente para mim. Pegou aqui o fuso horário, né? De São Paulo. E aqui em controle de sistema. Em senha. Vejam que, olha, eu tenho dois usuários nesse roteador. Eu tenho o super e o admin. Vejam que o admin é aquela senha que eu coloquei lá no início. Admin 1, 2, 3. E o super já é, por padrão, super 1, 2, 3. Então, ao configurar o roteador, você precisa vir aqui em senha e alterar todos esses usuários, tá? Nos outros roteadores que eu testei, esse super usuário aqui, ele tinha mais acessos. Porém, pelo que eu estava vendo aqui, eu consigo ter acesso ao One, por exemplo. Posso alterar isso aqui. Aqui em avançado também, eu tenho várias opções aqui que eu posso alterar. A única coisa que eu não consigo alterar aqui com esse usuário admin, é aqui no controle do sistema. Eu não consigo alterar a senha, configuração, reiniciar eu consigo e nem atualizar o firmware. O resto, pelo que eu vi por alto, mesma coisa. Eu teria que fazer uma análise mais detalhada aqui para tentar ver as pequenas diferenças. Outra opção aqui de configuração, você pode fazer backup das configurações. Talvez você fez muitas configurações nele aí, não quer perder tudo. Faz um backup, depois você consegue restaurar ou até mesmo importar, né? Configurações aqui, você que vai usar isso aí em provedor. E atualização de firmware. Mas ok, deu para ter uma visão geral aqui do sistema, né? Quem comprar pode explorar isso depois. Agora vamos testar a velocidade. Primeiro, vamos testar via cabo. Conectei aqui o meu link de 1GB, que na verdade passa aí aproximadamente 950MB. Eu vou aproveitar para desativar o Wi-Fi aqui, para não ter erro. Vamos lá. Ping excelente. E como esperado, passando aí toda a minha velocidade contratada. 948 em download. E upload também, praticamente a mesma coisa. Agora sem fio, começando com a rede 2.4 GHz. Conectado em 2.4, vamos lá. E olha aí, velocidade subindo. Excelente, hein? Passou dos 300 Mbps em download, olha aí. Realmente muito boa essa velocidade. Upload também. Vai ficar acima de 300 pelo visto. 305, maravilha. No cabo já era esperado, por quê? Todo roteador Wi-Fi 6 já é gigabit, tá? Tenham isso em mente, tem muita gente que tem essa dúvida. Agora vamos lá, 5 GHz. Vamos ver se vai me surpreender também. Velocidade subindo, acima de 600. Está dentro da média, 640. Ok, upload ficou ainda melhor. Agora vamos pegar os smartphones para testar sem fio também. Geralmente no notebook eu consigo melhores resultados por causa do hardware, né? Dessa placa de rede dedicada. E óbvio que ele é compatível com o Wi-Fi 6, por isso que a gente consegue essa velocidade toda aí. Principalmente lá em 2.4, como vocês viram. Bora lá, começando aqui com o iPhone 13 Pro. 2.4 GHz. 114 em download e 91 em upload. Poco F4 GT. O iPhone 13 Pro tem suporte ao Wi-Fi 6. Poco F4 GT até Wi-Fi 6R. Então vejam a diferença. Aqui também já chegou próximo aos... Passou dos 300 MB em 2.4 GHz. Incrível essa rede 2.4 do Gria-Tec. 308 em download e 290 em upload. Agora vamos para 5 GHz. É, o resultado aqui também vai ficar bem semelhante ao notebook. 620 em download e 572 em upload. iPhone 13 Pro. 500 arredondando em download. 193 em upload. Não, ficou muito ruim. Vamos de novo. É, com o iPhone eu não quis trabalhar muito bem. Agora foi 220 em download e 398 em upload. Agora é o seguinte, eu vou voltar aqui, era para eu ter feito isso logo após o teste de velocidade via cabo. Eu vou padronizar esse teste agora no canal, que é conectar notebook no roteador e a gente vai enviar um arquivo pela rede sem fio para o meu outro computador ali que está sem fio também. Então daqui para frente vocês sempre podem comparar isso em roteadores. Eu descobri recentemente que é uma das melhores maneiras da gente poder testar isso, né? Porque aqui eu estou no cabo e o PC está recebendo sem fio do roteador, né? Então dá para a gente ter uma boa noção. Então beleza, eu vou pegar esse arquivo aqui de quase 1,5 GB e vou mandar lá para o PC. Olha aí, está acima de 80 MB por segundo e aqui também em megabits, ficando próximo aí do 700, passou de 700. Deu um pico acima de 700 megabits por segundo, é conversão, 8 bits é 1 byte. Então ok, ficou dentro do esperado, mais ou menos aquele valor que a gente tinha conseguido no speedtest também, né? Então vejam, quando eu faço testes no speedtest e aí eu seleciono o servidor do meu provedor, não é que eu estou querendo ver a qualidade da minha internet não, mas sim o máximo que o roteador pode passar. E aqui na rede local, basicamente isso também que eu fiz. Mas até agora todos os testes foram feitos ao lado do roteador. Agora vamos testar o alcance e em seguida a gente faz a rede mesh acontecer e testa também. Após o teste de máxima velocidade, o primeiro teste acontece lá no banheiro da suíte que fica a 9 metros do roteador. Aqui eu considero que tanto em 2.4 quanto em 5 GHz eu consegui aqui bons valores, bons resultados. À medida que eu fui me afastando, agora a 10 metros e meio com mais barreiras, 2.4 GHz caiu bastante, mas o que caiu mais aqui foi 5 GHz. Antes eu tinha conseguido uma média em download de 350 megabits por segundo, e agora caiu para 38, fazendo a média dos valores, tanto no iPhone 13 Pro como no Poco F4 GT. Aí me afastei um pouco mais, fui lá para a cozinha, um local mais distante, com o pior sinal Wi-Fi. Em 2.4 o máximo em download foi 33 megabits por segundo e em upload foi 16. Em 5 GHz o máximo foi 50 em download e 26 em upload. No iPhone conseguimos basicamente a mesma velocidade, tanto na copa quanto na cozinha, em 5 GHz. Por fim, fui lá para a área de serviço, agora temos menos barreiras, também está bem longe, mas aqui é possível conseguir velocidades maiores, como vocês estão vendo aí. Bom, teste de alcance realizado com apenas uma unidade, agora vamos fazer a rede mesh aqui, que é muito simples, já estou aqui na opção mesh, vejam que eu tenho como ativar e desativar isso, por padrão ele já vem ativo, e aqui na função eu tenho controlador, seleção automática e agente. Então o primeiro a gente deixa como controlador, aqui em rede mesh eu tenho como priorizar 5 GHz ou 2.4, ou seja, como que essa rede mesh será feita. E eu deduzi aqui o seguinte, quando eu marco essa opção de priorizar 5 GHz, ele vai dar essa prioridade, só que nem sempre ele vai fechar essa rede mesh em 5 GHz, porque ele apenas está priorizando. E aqui embaixo, 5G só vai fazer essa rede mesh em 5 GHz. E é essa a opção que eu quero indicar para vocês. Assim, ó, até saiu aqui, ó. Assim você não deixa o nó, que seria esse segundo roteador, tão longe. E como vocês sabem, 5 GHz passa mais velocidade do que 2.4. Então ok, eu já vou salvar e aplicar. Eu terei então um controlador, e o meu segundo roteador será o agente, e já vamos fazer isso. Uma última coisa que eu farei aqui no controlador, antes de passar para o agente, é o seguinte, vir aqui no Wi-Fi e ativar o direcionamento Wi-Fi, para ele emitir um único nome de rede. Porque eu penso que faz toda a diferença unir esse direcionamento inteligente, a conexão inteligente, com a rede mesh. Porque aí, meu amigo, eu posso ficar tranquilo, vou caminhar no local onde está a rede mesh, não vou nem me importar com qual banda está se conectando, ou qual roteador. Porque o intuito da rede mesh, é justamente esse. É eu não perceber essa troca de um ponto para o outro. É o que a gente chama de roaming. Agora sim, vou pegar aqui o segundo roteador. Então esse segundo roteador, ele está zerado, está aqui ó, com o nome de fábrica. Eu vou conectar nele, eu venho em função, agente, a rede mesh 5G, salvar e aplicar. E aí outra coisa que eu preciso fazer aqui também, é aqui em internet, colocar ele no modo bridge AP. Ok, configurações devidamente feitas, agora é o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu principal controlador e vou apertar aqui o botão mesh. Automaticamente, o LED mesh aqui já começa a piscar. E eu farei o mesmo aqui no meu agente, ó. Apertei o mesh, começou a piscar. Agora é só aguardar alguns minutos até que o sincronismo seja feito, os LEDs vão parar de piscar. E aí sim, a nossa rede mesh ficará completa. Beleza, a nossa rede mesh já está formada, o controlador está aqui. E eu levei o agente lá para a sala de TV. E aí, para ficar ainda melhor os meus testes, eu renomeei a rede Wi-Fi para ficar com a rede padrão aqui. E os meus dispositivos de casa inteligente também se conectarem aos roteadores. E aí já fica um ponto positivo para o greatec. E assim que eu alterei aqui, nome de usuário e senha, automaticamente ele replicou para o agente. Então, ou seja, não precisa refazer a configuração que daria um trabalhão. Aí aqui na aba mesh, a gente tem um diagrama aqui, ó, com todas as conexões acontecendo. Ele mostra aqui os dois roteadores, controlador e agente, e todos os dispositivos conectados em cada um deles. É uma representação muito simples. O greatec poderia trabalhar melhor isso aqui. Eu vou deixar borrado, né, para não expor os meus dispositivos. Mas aqui é algo que eu observei, ó. Eu posso arrastar e mexer com todos eles. Eles ficam entrelaçados aqui e não soltam mais. Mas eu achei legal porque dá para saber todas as conexões aqui. Uma outra dúvida que eu queria sanar aqui é o seguinte. O GWR-1800AX, ele não é compatível com o GWR-1200AC. A rede mesh só vai funcionar entre roteadores do mesmo modelo. E uma outra coisa que eu já testei e não funcionou é fazer o backhaul Ethernet. Conectar um cabo aqui na LAN do controlador, levar até o WAN do agente, não funcionou, a rede parou. Então esse enlace, essa conexão só funciona sem fio. Agora vamos lá, vou refazer os testes de alcance nos mesmos pontos que eu testei usando apenas um roteador. Agora com os dois, provavelmente os resultados serão melhores. Agora sim, com duas unidades do GWR-1800AX, agora foi possível conseguir ótimas velocidades em todos os cômodos aqui do apartamento. Podemos considerar aí uma média de velocidade acima de 200 Mbps, tanto em download quanto em upload. Para facilitar a visualização, eu fiz essa tabela. E o único local que eu havia conseguido mais velocidade com apenas um roteador foi lá no banheiro da suíte. Veja que download eu tinha conseguido 452 e agora caiu para 244. Porém, todos os outros valores subiram. E teve lugares que subiu consideravelmente, como é o caso da copa e da cozinha. Testes de alcance e velocidades realizados. Agora vamos para um teste também muito importante, que é o teste de roaming. Vamos ver se ele vai manter, por exemplo, uma chamada de vídeo funcionando ao trocar de roteador, ao mudar de roteador. E depois a gente faz também um teste de ping. Iniciei uma chamada de vídeo no Instagram. Deixei o smartphone em frente ao monitor do meu PC, rodando um vídeo. E fui caminhar pelo apartamento. No início estava tudo certo, mas quando eu fui passando pela copa, chegando na cozinha. Quando o smartphone precisou fazer o salto de um roteador para o outro, aí a conexão travou. Ficou travada, pareceu que ia voltar, só que não voltou. E depois a conexão caiu. Depois usando um aplicativo bem simples aí para testar o ping, coloquei o IP do controlador. E em determinado ponto ali, eu tive uma perda de pacote. Quando eu fiz o mesmo teste de ping, só que agora no site google.com, eu tive uma variação do tempo de resposta, mas não tive perda de pacote. Bom pessoal, minhas considerações finais sobre o GWR 1800AX da Griatec. Vamos começar aqui com a construção e design. Pelo que eu percebi, a proposta dele é ser custo-benefício. Então é uma construção bem simples, em plástico. Leve, um plástico mais leve. E o design também vai de cada um, gostar ou não. Na minha opinião, ele não é um dos mais bonitos aí do mercado. Mas o bacana é que toda essa furação aqui serviu bastante para dissipar o calor. Funcionou muito bem com esse roteador. E de fato, a proposta dele é ser um roteador mais barato mesmo, mais custo-benefício, pelo que eu vejo aqui na construção. Agora falando do sistema, é um sistema bem completo, como vocês viram. Falta o aplicativo, mas pelo menos é um sisteminha muito completo. Uma coisa ou outra ali, que eu acho que pode ainda dar uma repaginada, para ficar algo mais atual. Mas, como já expliquei também, a Griatec, ela é muito forte com provedores de internet. Então, aquele sistema ali para técnico, para profissionais da área, é excelente. Você que é um usuário final, se você quiser comprar, vai ser bacana também para você experimentar, testar várias coisas, aprender. Quando o sistema tem mais funções, dá para a gente brincar bastante, né? Testes de máximas velocidades. Eu me surpreendi muito aqui com a rede de 2.4 GHz. Passou muita velocidade estando próximo ao roteador. 5 GHz ficou na média, ok. E também a transferência de arquivos que eu fiz aqui também ficou na média, o esperado mesmo dele. Sobre o alcance, ficou bem na média também. É um roteador para você instalar no ponto central da casa. E aí, se quiser alcançar uma área maior, com mais velocidade, vai ter que fazer a rede mesh. E como expliquei, é um roteador mais custo-benefício mesmo. Comparado aos seus concorrentes, ele está num precinho bem legal. Estava vendo ali no site, usando o cupom que eu já falei para vocês, MaxDicas, ganhando 5%, ele vai sair aí na faixa de R$377,00 preço atual na data de gravação desse vídeo. Se compararmos, por exemplo, com o AX20 da TP-Link, que também é um AX1800, está custando R$490,00. E não pode formar a rede mesh entre eles. Aí temos também o DIR X1860 da D-Link, AX1800, só que também não pode formar a rede mesh entre eles. E tem o MR70X da Mercosys, aí já é um roteador também, que é a segunda linha da TP-Link, já é focado mais em custo-benefício e fica mais ou menos no mesmo preço, só que a mesma coisa, ele não pode formar a rede mesh. Inclusive, eu fiz um gráfico comparativo, já que eu também testei o Mercosys aqui. E aqui nós estamos considerando a cozinha como um local com o pior sinal Wi-Fi. Então, em relação a alcance versus velocidade, o Mercosys se saiu na frente, tanto em download quanto em upload. Mas lembre-se que ele não tem suporte à rede mesh. E falando em rede mesh, na minha humilde opinião, na minha experiência aqui, acredito que a Greatec pode lançar atualizações para melhorar essa função no roteador, tanto a rede mesh quanto também a direção inteligente, porque, como expliquei, não tive uma boa experiência aqui ativando a direção inteligente. Passei por algumas desconexões, os smartphones, por exemplo, lá no banheiro da suíte, em alguns momentos não sabia se ficava em 2.4, 5 GHz. Aí, você está usando a rede social, por exemplo, aí ficava travando. Eu sei que isso também depende muito dos clientes, mas, né, comparando a minha experiência com ele e com outros, eu acho que isso pode dar uma melhorada. E sobre a troca de um roteador para outro no roaming, como vocês viram, a chamada de vídeo, infelizmente, travou, caiu. Então, assim, eu acho que tem uma margem para ser melhorada. Então, essa foi a minha avaliação aí no roteador da Agriatec. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece daquele like se você realmente tiver curtido e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana a gente tem vídeos aqui relacionados à tecnologia. E só para finalizar, é um roteador para você que não quer gastar muito e quer comprar algo com segurança, né, no site oficial que eu vou deixar aí na descrição. Um roteador homologado pela Anatel e que vai te dar 6 anos de garantia pela marca. E a Agriatec é uma empresa muito confiável que tem um suporte excelente para os seus clientes. Mas eu queria saber de vocês. Comentem aí o que vocês acharam do GWR 1800AX da marca. Não esquece de me acompanhar mais de perto lá no Instagram. Aqui embaixo você confere outras análises de roteadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube está te sugerindo. Pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Quanto está aí? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto